Boa, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo vlog! É verdade, pessoal! Estamos então aqui para mais um vídeo vlog no canal. Mais um vídeo relacionado a Pokémon. Hoje, o dia inteiro, os vídeos são de Pokémon. Pixelmon foi Pokémon Safari, foi Dimensão X, depois foi Pokétroca, agora este vlog, depois vai ser Lucky Pixelmon. Mano, 5 vídeos no dia, 5 de Pokémon Pixelmon, no caso. Ontem foram 5 vídeos onde 4 foram de Pixelmon. Durante todos estes dias tem havido muito, mas muito, mas muito vídeo relacionado com Pokémon e Pixelmon. E é disso que eu venho cá falar neste vlog, pessoal. É um vlogzinho simples, um vlogzinho básico, um vlogzinho pequeno, onde eu queria vos falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo no canal. Tipo, vocês repararam que eu estou a postar muitas séries de Pixelmon? Há muita gente que está a amar isso e há outras pessoas que estão a dizer Cásio, para! Não tens a postar tanta série de Pixelmon, Cásio! É um exagero já as séries de Pixelmon! Cásio, para com as séries de Pixelmon, porra! Mas pronto, eu estou a continuar a fazer as séries de Pixelmon. Porquê, pessoal? Eu estou a gostar muito de jogar Pixelmon. Eu estou a gostar muito de jogar Pokémon. Para vocês terem uma noção, eu estou a poupar agora, rápido, estou aqui a poupar um pouco de dinheiro. Para quê? Para poder comprar os jogos de Pokémon da Nintendo 3DS, pessoal. Eu estou com vontade. Na verdade, da Nintendo 3DS é só o Omega Ruby e o Alpha Saphir, acho que é assim. Na verdade, o que eu quero comprar é o Omega Ruby. E eu também quero comprar o Heart Gold. Quero comprar o Heart Gold e o Omega Ruby para a Nintendo 3DS, tá? Para funcionar na minha Nintendo 3DS, que no caso está aqui. Está aqui a minha Nintendo 3DS. Estão a ver? Está aqui a minha Nintendo 3DS. E eu, por acaso, nesta coisa, não tenho muitos jogos de Pokémon. Só tenho o Pokémon X, o Pokémon Y. O Pokémon Y. Eu não joguei muito, mas eu quero jogar os remakes que saíram dos jogos que eu, na minha infância, joguei. Que foi o Pokémon Ruby, o Pokémon Gold e o Pokémon Yellow. Foram os três Pokémons do Game Boy que eu mais joguei. E eu quero comprar os remakes. Os três remakes, tá? Mas no caso, para a Nintendo 3DS, temos o Pokémon Heart Gold e temos o Pokémon Omega Ruby. E eu quero comprá-los, pessoal. E, tipo, estou viciadaço em Pokémon. Estão percebendo? Estou viciado em Pokémon. Eu estou morrendo de espera para sair o Pokémon Gold. Para poder ir para a rua jogar, meu. Tipo, imagina um retardado mental andando na rua, tipo, à procura de Pokémons, mano. What the fuck, meu? Estão a ver? Eu estou muito viciado em Pokémon. Estou a amar jogar Pixelmon. Estou a curtir muito todas as séries que estão a surgir aqui no canal. E estou a ter muitas ideias em relação ao Pixelmon para trazer aqui no canal. E é por isso, pessoal, que o canal está a passar por uma fase de Pokémon. Já tivemos muitas fases no canal. Tivemos a fase de minigames. Tivemos a fase de survival games. Que foi há muitíssimo tempo atrás. Em 2013, tivemos uma fase que era só survival games no canal. Depois, de 2013, tivemos a fase de séries modpacks e minigames. Modpacks e minigames. Modpacks e minigames. Modpacks e minigames. Passámos essa fase, pessoal. Depois passámos para uma fase só modpacks. Modpacks, 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 modpacks. E agora, estamos numa fase de Pixelmon. Mas uma fase completamente fechada em Pixelmon e Pokémon no geral. E, mano, eu estou a amar ter esta fase. É óbvio que qualquer dia vai chegar a um ponto em que provavelmente a única série que vai sobrar vai ser Luke e Pixelmon. Ou qualquer troca. Que provavelmente vai ser Luke e Pixelmon. Porque é uma série principal aqui do canal. É a série mais importante do canal de hoje em dia. E eu quero que essa série dure muito. Aqui no canal Luke e Pixelmon. E é por isso mesmo que eu acho que é uma fase boa. E eu estou a divertir muito. E enquanto eu me estiver a divertir e estiver a fazer-vos sorrir, divertirem-se e passarem um bom bocado e um bom dia. Para mim é o que interessa. Estão a perceber? Então, eu espero que vocês não fiquem chateados. Espero que vocês estejam a gostar do conteúdo do canal. E se vocês quiserem, futuramente, Dimensão X já está prestes a acabar. Mas pode começar uma nova série de Pixelmon, sei lá. E não é só isso, pessoal. Eu estou a fazer também este vídeo para vos dizer que vêm aí novas séries. Sem ser Pixelmon. Muita nova série. Muito, muito, muito louca, pessoal. Tipo, ideias brutais, pessoal. Brutais. E eu vou agradecer desde já ao Poké. Porque graças a ele eu tive duas das ideias muito boas para trazer aqui ao canal. Graças ao Poké. E, a sério, vão ser brutais. Tenho quase certeza que vocês vão gostar imenso aqui no canal. Tá bom? Bom, é basicamente isto, pessoal. É este o vlog. Eu queria vos falar um pouquinho sobre o Pokémon. Queria vos falar que eu estou viciado mesmo em Pokémon. E eu tenho reparado que muitos de vocês também estão muito viciados em Pokémon. E é isto. Quando eu tiver mais notícias de Pokémon Go, eu vou fazer um vlog. Provavelmente amanhã saia um vlog sobre uma notícia que eu vi. Que é muito boa. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Espero que estejam a gostar do canal. Do rumo do canal hoje em dia. Eu estou a amar isso. Infelizmente as views estão a cair um pouco por causa das aulas. Eu tenho reparado que nas aulas, pessoal, meu Deus do céu, não está a conseguir ver todos os vídeos tanto. Não estão a conseguir ver tanto os vídeos. Mas no fim de semana sempre dá uma melhorada nas visualizações. E o pessoal assiste mais. Mas, bem, pessoal. É isto. Deixem o vosso like se vocês gostaram deste vídeo. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Comentem sobre o qual também estão viciados em Pokémon. E também deixem o vosso like se vocês estão super, hiper, mega viciados tanto quanto eu. A jogar Pixelmon e a jogar Pokémon. E a querer que saia logo o Pokémon Go. Está bom? Like, bonito e comentem mais uma vez, então. Porque vocês tenham gostado de estar e até a próxima. Amanhã teremos 6 vídeos no canal. E ainda hoje temos Lucky Pixelmon. E vejam Pokétroca, Dimensão X e Pokémon Safari que saíram ainda hoje. Está bom? Mais uma vez, então. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!